Música Equipa Orgão Eleitoral Municipio Baukau, Halona, Apuramento, Baakta, Besic, Tolonolo. Diretor Estai, Municipio Baukau, Lucifreita Satolia Hirakne, relaciona com a equipa Orgão Eleitoral Municipio Baukau, e que, sejam apuramento e que, sejam apuramento, e que, sejam apurada, a posterior-se em ret sauce. Lucifreita Satolia Hrist strives, a total estatal C Spot da Municipio Baukau, sejam apuramento 150, Balu, sejam apuraduras, e que, sejam apuradas, e que problema de sistema. Feito, você só tem hora que está precisando em se 48. Mas no ministro é uma hora, Então, na madrugada, a gente está conseguindo. Mas o sistema é o sistema da lado. O sistema da lado, de lado é o sistema do dia. O sistema do dia. O sistema da tem. Esta é o trabalho deation na nossa. O sistema da lado. Então, eu fiz o trabalho físico. O momento de estar fazendo isso. Então, hoje era o pai. Eu me mostro muito tempo. Então, eu mostro muito, muito tempo. Então, o que aconteceu foi? Aquele que aconteceu, o que aconteceu foi a hora de fazer uma hora de fazer uma hora de fazer uma hora. Agora, a hora de fazer um acordo, o acordo foi apurado. Agora, o acordo foi apurado. Se fosse um posto de tóra, mas era o centro de votação atos de Rua Nulo, resim-lima. Então, foi quase Rua Nulo, E a parte selo, comandante Penitelli Município Bocal, superintendente Antônio Maria de Sá, informa Penitelli Município Bocal detém jovem neném e reacela a detenção, tamba tenta a tucria instabilidade. Por Icalan, centro de votação terceiro ciclo, escola terceiro ciclo número 3, Vila Nova, posturalmente, votação bilana, município de Bocá. E a crime, quando a autor não, não tem uma tenta a tufala, ainda não tem uma perturba a qual o baleza, quando a gente se tornou no centro de votação. Isso significa que a gente se tornou à diálogo, isso significa que a gente se tornou lá, porque a gente se tornou com a direitura de CNE, a gente se tornou a segurança que era na descrição. Como é o baleza, a gente se tornou a tua planta, Eu tenho uma presença de votação em votação, o que há forçamento de seu voto? Eu tenho uma suspeita pela lei. Se ela estava a presença, e o que ela fazia com a lei. Ele estava a presença e ela estava solta. Não era. Acontece, acabou de ser feito. É isso que aconteceu. Mas eu acho que a aboiante candidato, Antes de comando Penitelli, município Bokau, coloca membro Penitelli, a mutu atosruarecin, atua segura centro votação sira e município Bokau. Além de ne, retang apoiamos o seu Força Defesa Timor-Reste, o seu componente terrestre. Equipo Cobertura, GMN.